Olá! E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Youtuber Team! Vamos lá, amiguinhos, brincar aqui! E aproveita e se inscreve, você miguxinho, miguxinha! Clica no sininho pra receber todas as notificações do canal! Isso aí, se inscreve duas vezes nessa porra pra ver se dá certo alguma coisa nessa merda! Eee, como eu tô feliz! Próximo vídeo eu acho que vou começar dançando só de cueca! Nossa, com a moeba no teu corpo! Seria uma beleza, mas tudo bem, ó! Top! Topper! E hoje, como vocês puderam ver já pela descrição, pela felicidade toda, temos mais uma tag pra vocês, olha aí que da hora! Sim, a gente vai brincar de tentar adivinhar o que o outro fala, e que eu tô com música e... E é óbvio que a gente vai trazer isso pro mundo dos videogames, são frases ou coisas assim relacionadas a esse universo que a gente é apaixonado. E vamos ver! Vamos ver! Como anda a nossa leitura labial! Eu sou bom em ler lábios, só que com o meu lábio eu te amei! Pegou! Smooth! Essa foi óbvio! Ó, o Daniel é... Essa foi da hora! Você que vai começar ouvindo musiquinha, então? Dez! Primeira frase, então, hein? Samus Aran Sem você? Sem Bruxela, sem Bruxala Samus Aran Sam Buxala Sem Buxala Que... É sem... Isso não existe! Samus Aran Sem Buxala Tá escrito... Tá falando isso! Não é! Não é! Não é! Não é! Eu sei que não é! Samus Aran Samu... Saba... Samus Aran Samus Aran No meio da linguagem Tá... Sá! É Sá! Samus! Ruim Lam hearing Mousse scream Su Reають é duxal voxal No meio da linguagem Não! Não é! Não é... Mus... Samus? 겠습니다 Não! É... Su! Su. Su. Quo! Su! 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 És Saba hit form brass Samus No meio da linguagem Samus Samus Aran A Aran Fugou Vai Samus Samus Aran Aê Samus Samus Guria O Hard Minha vez Sua cabeça pequena Também sua cabeça é do nós tudo Você não viu a outra Vê se ele não tá ouvindo Tá, põe a música aí Alguma coisa boa Capeta Tá, beleza, começar Aida É quase o Batman Eu tava olhando pro seu olho Eu sou burro Vai Aida É quase o Batman Não sei o que lá do Batman É? Aida É quase o Batman Meu Deus, de novo Aida Aida É quase o Batman Entra no quarto Batman Vem aí Batman Entra no quarto Aida Quinta Aida 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 犬 Meu Deus do céu Aida Aida Eita 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 Batman Da 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 Eita Eida. É quase o Batman. Eida, entra no Batman. Não. Ela entra no Batman. Ele tá gritando, velho. Eida, é quase. É quase o Batman. Eida de quatro com o Batman. Não. É quase. Eida, é... É quase. Quase. Eida, é quase o Batman. Iiiiih! Caceta, mano. Eida, entra no quatro. Entra de quatro. Caralho, é muito difícil mesmo, velho. Puta que pariu. Quinta. Eida, quinta. Nossa, velho. A minha segunda frase pra Júlio agora é um pouco mais longa. É essa, hein? Puta que pariu, velho. De dois, é mais da hora. Tem de porra nenhuma! Não, 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 não. Não acabou isso. De dois, é mais da hora. De noite, é mais da hora? É mais da hora, tem. Ah, tá. De dois, é mais da hora. De uma, é mais da hora. É de uma? Do que o Tamer. De dois, é mais da hora. De... 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 De dois, é mais da hora. Joyce? Join me. Isso é um negócio pornô, mas join me. Concentra! De dois, é mais da hora. De dois, é mais da hora! Ê! Uhul! Pegacinho, velho. Isso foi fácil, hein? Era uma frase longa. Mas foi tudo bem. Dilma. Pô de Dilma. Beleza? É surdo? Not anymore. Todo viado é surdo. Hã? Todo viado é surdo. Ah, tomada de seu culo. Todo viado é surdo, ô caralho. Aí, se fuder, de videogame. Tá, vamos. Mancada da porra. Foi mal. Oh, 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 oh. Ó. Essa é grande? Então, desde pequeno, escolho sempre o subzero. W, 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 W. Cara, eu não tenho ideia. Então, desde pequeno, escolho sempre o subzero. Eita, eu não tenho ideia. Eita, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Então. Anão. Não é anão? Não. Lógico que não. Então. 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 Então, desde pequeno. Então, deixa. Desde. Deixar. Desde. Desde. De. Ne. De. Desde. Desde. Cu. Desde. Deu é o cu. Então, desde. Desde. De. Então, três de. Fala de novo. Então. Então. Desde. 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 Desde pequeno. Pequeno. Ah. Então, desde pequeno, escolho sempre o subzero. Podia ser essa. Um grande papo. Ficando surdo, guiado. Última frase. Essa é clássica pra caramba. Vamos ver se você vai reconhecer. Põe uma música. Vamos? Star. Hey. Why do you love? Vamos? What is a man? What a pity. What? What is a man? What? What's? What? Eh? What's me? What's Mario? It's a me. What? The man. Man. What is a man? What's up, man? What is a man? What's up, man? No. What is a man? What is a man? Ae. Nossa, mergacei. É a frase do Castlevania. Clássico da caramba. Eu não tenho uma frase do Castlevania. Eu inventei uma frase. Você inventou uma frase em inglês? Ai, meu Deus. Vamos ver. É a última, hein? É a última, hein? Mário. Mário. Never fucks the princess. Love fucks the princess. Never fucks. You know, do you know? Mário never fucks the princess. Mário have to fuck the princess. Concordo. Never. Have to fuck. Mário. Never. Never. Madby. No programa dessas. O Mário vai! Noava! Noava! Never 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 Buga muito É bizarro Never Never Mario never fucks the princess Ei, rapaz A mímica ajuda um bocado Slavers My wevers Parecia muito Wevers fuck the princess Palavra nova essa Morri, morri, morri muito Eu não é muito bom nisso, vou pagar muito spray Por favor, Deus Sensacional Mas pessoal, foi esse o desafio então Fomos os três, muito os três né Ei, eu gostei dele Fomos os dois muito bem Acertamos as três frases Até inglês, arregaçando pra caralho Ha, foi mais difícil Não sei na verdade Pra mim foi até mais fácil, eu descobri o Watts de primeira É, what is a man What a pile É óbvio Enfim Mas gostou desse tipo diferente de vídeo aqui no canal? Deixa aquele joinha favorito Isso nos ajuda pra caralho Se vocês quiserem mais Youtubers TEM vídeos aí de um monte de tag retardado e besta Pode por aí que a gente faz, a gente é besta também Sem sobre de dúvida E se gostaria de ver outro tipo de conteúdo Como gameplays ou videogame Já temos vários vídeos aí E deixe sugestões do que você gostaria de assistir Isso aí Um grande abraço Um beijo Até mais